A agenda do deputado federal Wellington Fagundes, candidato à reeleição, foi bastante intensa no último final de semana. No domingo pela manhã, Fagundes foi à feira coberta de Barra do Garça, cumprimentou eleitores, ouviu comerciantes e conversou com amigos. E o motivo de votar nele, e a Barra tem que se comover e votar nele, é pela parceria, pelos benefícios que ele já trouxe para a Barra do Garça. O primeiro voto vai ser para o Wellington. Eu acredito nele, sabe? Eu tenho aquela coisa de deputado, sabe? Há muito tempo eu venho acompanhando com a minha mãe, meu pai, sabe? O trabalho dele. Então o meu primeiro voto vai ser para ele. Eu sou uma pessoa digna, maravilhosa, honesta. E eu tenho a honra de poder dar o meu voto para ele. E se Deus abençoar, poder ajudá-lo. Não sei, talvez eu ache que o Wellington hoje, dentro do estado de Mato Grosso, é um dos candidatos excelentes. Ó, o Wellington é o nosso, é o nosso deputado, é o que trabalha por Barra do Garça. Barra do Garça ama você, Wellington. No período da tarde, Fagundes foi à Praia da Arara, no município do Pontal da Araguaia. Pediu votos e foi elogiado pelo trabalho que desenvolve na Câmara dos Deputados. No mesmo dia, viajou para o município de Toricho Aurel, participou do Festival de Praia da Cidade, reviu amigos e cumprimentou eleitores. Em momentos de Mato Grosso, o Wellington é um dos melhores que tem. Sempre eu votei para ele, né? E se precisar, eu continue votando para ele. É bom deputado para nós aqui. Aquela coisa, né? Em time que está ganhando, não se mexe. Então, ele tem mostrado o resultado, tanto é que tem sido reeleito, seguidas vezes, né? Eu acho que nada mais justo que continuar lá na Câmara Federal. A importância é que a gente tenha a consciência de que está fazendo a coisa certa, né? Por causa que sempre ouve falar, é o único que sai, o único, não, um dos que sai pela região, pela nossa região. E é ele, né? Ele é o cara. O deputado do Wellington Fagundi é o deputado de Mato Grosso. Em qualidade, nota mil. Eu acho que no Brasil, se tiver escolha, é o melhor deputado do Brasil, escolha o deputado federal. Ainda em Toricho Aurel, o Wellington Fagundi se reuniu com os principais líderes políticos do município. E fez o lançamento de sua candidatura, juntamente com o candidato a deputado estadual, Neninho. O evento foi realizado na residência da ex-prefeita do município, Olinda Costa, e do esposo, o construtor, Ocione Gomes. A reunião contou com o apoio do ex-prefeito e deputado estadual por dois mandatos, Lincoln Sagim.